Fim de ano é época de reflexão. Olhamos para trás e vemos como foi a nossa caminhada. Mas em 2020, a vida nos fez refletir diariamente e cobrou paciência para aprendermos a esperar. Cobrou distância para cuidarmos de quem mais amamos. Cobrou autoconhecimento para descobrirmos novas habilidades. Aqui no UNIFBV, nós nos reinventamos e trabalhamos duro para levar as aulas com a mesma qualidade de sempre a todos os alunos. O resultado? Ver você evoluindo cada dia mais. Uma evolução que também nos transforma e nos aproxima de cada um de vocês. E você? Qual a sua reflexão de fim de ano? Uma homenagem do UNIFBV para todas e todos que nos acompanharam nessa jornada de 2020.